Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui pra poder falar sobre A Caminha do Verão, da Sarah Dessen e Onde Deixarei Meu Coração, da Sarah Menning. Podem esperar que esses livros não tem só em comum o fato dos dois terem como autoras duas Sarahs. É sério, tem muito mais em comum do que parece. A Caminha do Verão vai contar a história da Alden que é uma garota de 18 anos que acabou de terminar a escola. A Alden é aquele típico garota adolescente, nerd que faz tudo o que a mãe dela quer. A mãe dela é uma mulher super bem sucedida. Tem um emprego bom, ela é escritora, professora na faculdade. Ela é uma mulher super sexy, bonita. A mãe dela é top, tipo, a melhor mãe, tipo, ever. Só que não. O fato é que a mãe dela é super ausente, ela nunca tá nem aí. Apesar dela se importar e querer que a filha dela seja perfeita, ela não tá muito aí pra filha dela. Assim, ela mora só com a mãe, porque os pais separaram quando ela tinha 15 anos, parece. E assim, o pai dela, ele mudou pra outro lugar, tá morando na praia com a nova mulher dele, que é super mais nova que a mãe dela. E eles tiveram uma filhinha, que é a Tisby. E, tipo, acabou de ser a filha, porque a mulher dela tava grávida, a mulher dele tava grávida, e ela teve bebê, então a filha deles é recém-nascida. O fato é que, desde que a Alden, o pai e os pais dela começaram a brigar pra se separar, a Alden, ela começou a ter insônia. Então, ela tem essas insônias, e ela faz de tudo. Ela lê, ela vê, ela faz qualquer coisa. Ela sai pra ir pra uma lanchonete, tarde, da noite, de madrugada, fica lá e lá, ela faz a lista, então ela faz tudo, menos dormir, que é o que as pessoas normais fazem. E isso ela já vai levando, entendeu? Então, aí, nesse verão, né? Ela decide que vai se aproximar mais do pai dela, até porque no próximo ela já vai estar na faculdade. E ela precisa mudar também, porque o irmão dela, ele vai viajando, tipo, ele tá dois anos fora. O irmão dela nunca tá em casa, ele tá viajando. E a mãe dela, tipo, é tudo lindo e maravilhoso, porque é irmão, né? Se fosse ela, não seria. E ela tá cansada disso, e ela decide de fazer alguma coisa na vida dela, ter um verão bom. Então, por que não melhorar essa relação com o pai dela, que não anda lá muito as coisas, né? E ela vai pra essa cidade onde o pai dela mora, que é na praia, uma cidade super pequena e tudo mais. Chegando lá, ela vê que as coisas, nada ia ser como ela queria. Ela é, tipo, aquela supernagem que pensa em estudar até na praia. Tipo, cara, se eu tivesse que ir pra praia, eu não ia estudar, né? Never, never, never. Mas ela tem supernotas boas e que é super inteligente, sabe? Ela não tem quase nada de amigos, porque na escola onde ela estudava, ela super, tipo assim, vários garotos inteligentes, ela meio tinha aquela coisa de competição, sabe? Então, ela não tinha quase nada de amigo. E os que ela tinha, sabe? Sabe? Então, nessa cidade, ela acabou arrumando um monte de amigos, inclusive a Maggie. Mas é de uma forma bem diferente, só que quem lê vai entender. E até que ela conheceu ele, que de princípio você vai dizer só que, tipo, ele é um cara muito fofo, muito fofo. E só depois, quando você vai conhecendo ele, é que você vai entendendo. A princípio ele parece um pouco meio sem noção, mas ele não é sem noção, sério. Isso é bem calado, bem calado no começo, bem calado. É. E ele é skitista, tem cabelo comprido, e ele é totalmente diferente dela, sabe? Totalmente diferente. E é obviamente que ele começa a falar com ela. Ele não é um cara que fala muito, mas ele vai começar a falar com ela, porque é sempre assim, né? A gente sabe disso. E, assim, a princípio, a Alde, ela é completamente a cópia da mãe dela. É aquela garota nerd, que tem um futuro pela frente, que é completamente egoísta. Ela só pensa nela, ela só quer, tipo, ser cada vez melhor, e... Ela é uma pessoa bem complicada, ela super se acha, ela é bem arrogante, ela é super grossa, e, tipo assim, ela é aquele tipo de pessoa, assim, que você odeia, você odeia. Não tem como não odiar essa personagem no começo, cara. Não tem como não odiar, não tem como se, sabe, se conectar com ela no começo. Porque ela é um pé no saco, ela é muito chata. Ela quer que todo mundo seja igual a ela, e ela é um saco. Ela é uma cópia da mãe dela. Uma cópia. Só que aí, obviamente, que ela vai mudar, né? Ela vai mudar. Até o final do livro, você nem reconhece mais essa menina. Eu gostei bastante, porque o romance é pé no chão. Ele não é aquela coisa meio, tipo, e eles se apaixonaram, e enlouqueceram, e estão juntos, vão casar até três filhos. Não. Não, não. Obviamente que, assim, falando dos personagens, como eu disse, ela é um saco, ela é um pé no saco, a mãe dela é um saco, ela é um pé no saco. A madraça dela é a pessoa mais fofa do mundo. Eu achei legal isso, porque a Sarah desce e ela colocou... A madraça sempre tem aquela coisa de ser a madraça, ser ruim, ser mal, querer que a menina se feia, mas não, ao contrário. Essa madraça é fofa, ela gosta da Alden, ela quer ser amiga da Alden, e ela é a pessoa mais fofa do mundo, e dá tanto pena dela, gente, Dá tanto pena dessa mulher. Aí tem a irmãzinha dela, que chora pra caramba, chora pra caramba, mas ela é uma recém-nascida, né? E tem o pai dela, que é um completo imbecil. Eu, sério, eu odiei mais o pai dela do que ela mesmo. Será que dá pra fazer isso? Dá, pois é. E a mãe dela também é complicada, mas os personagens, você pode levar em consideração, são um pouco chatos. Mas, assim, há uma mudança em tudo. E, no final de contas, você fala, meu Deus, que livro fofo, que livro amor, amei, amei. Com isso, você vê que a personagem teve que sair da zona de conforto dela, viajar, ficar na casa do pai dela, pra poder ver que ela tinha que mudar, ela tinha que mudar o que ela era, assim, sabe? E ela mudou, e, ai, que livro fofo, sabe? Recomeçar, sabe? É exatamente isso. E, agora vamos falar de Onde Deixarei Meu Coração, da Sarah Manning. E, como eu disse, ele tem um pouco mais parecido do que a Imagina. É, eles são bem parecidos, esse livro. Onde Deixarei Meu Coração, vai contar a história da Bea, que agora é 17 anos, está no último ano da escola. E a Bea é aquele típico garota nerd, pois é, ela é a garota nerd, que faz tudo o que a mãe dela quer. A mãe dela é completamente controladora, ela não deixa ela fazer nada. Ela acha que a partir do momento que ela sai, ela vai engravidar. Tipo, ela vai conhecer o cara pela primeira vez e vai engravidar dele. É isso que a mãe dela pensa. Então, ela não sai pra canto nenhum, ela nunca vai pra festa, ela nunca faz nada, 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 nada. Porque a mãe dela não deixa ela fazer nada. E ao contrário do que você pensa, ela é super mal, ela é super mal, ela é rebelde, não. Ela é a garota perfeita, a filha perfeita. Ela não faz nada de errado. Ela sai da escola, vai pro trabalho chato, ela tem uma vida bem, tipo, porre mesmo, mas ela não liga. Ela não liga. A Bea é inglesa. Esse livro se passa na Inglaterra, barra Espanha, barra França, barra... Enfim. E a única coisa que ela sabe do pai dela, é que o pai dela é francês, e que a mãe dela engravidou dele, quando ela tinha 17 anos, e que ele abandonou ela e voltou pra França. É só isso que ela sabe, né? E, obviamente, que a Bea nunca conheceu esse homem, ela não faz ideia de quem é o pai dela, mas ela é completamente apaixonada por Paris. É, pois é. E a Bea tem uma amiga, que é a Aisha, eu não sei pronunciar o nome dessa menina, eu vou deixar escrito pra ele. Essa garota parou de falar com ela, porque ela virou super popular, e ela virou super amiga dessa Ruby, e, obviamente, que essa Ruby é a garota popular, ela é super... Ai, todo mundo ama ela, todo mundo quer ser ela, todo mundo quer ser amiga dela. E, de repente, essa amiga dela volta a conversar com ela, volta a querer ser amiga dela, e o melhor, chama ela pra poder andar com a Ruby, e essas meninas super popular. E ela chama pra andar com essas meninas, que elas são a cara, elas são idênticas às meninas malvadas, sério, gente. Sabe aquelas meninas malvadas do filme, lá, com a... com a Lina Seloha? Elas são idênticas, sabe? Um monte de menina que se odeia, mas tá tudo junto, porque tá legal, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. E ela começa a fazer a melodia com essas meninas, começa a andar com elas, e aí essas meninas chamam ela pra ir pra Espanha, e assim, quando, antes disso, ela começa a fazer a melodia com essas meninas, ela começa a viver a adolescência que ela nunca viveu. Ela começa a sair, conhecer pessoas novas, e é obviamente que ela fica completamente encantada pelo mundo da Ruby. E apesar da Ruby ser completamente ridícula, ela quer que a Ruby goste dela, porque, né, gente, é uma cópia de meninas malvadas isso, não tem como não ser. Ela é uma vaca, mas eu quero que ela goste de mim, sabe? É bem isso. E aí, ela chama ela pra ir pra Espanha, e ela nunca viajou sozinha com as amigas. Então, ela meio que fica tipo, ah, minha mãe nunca vai deixar. E acaba que acontece alguma coisa, e a mãe deixa ela ir, e ela vai pra Espanha com essas meninas, e tá tudo indo maravilhoso, só que não. Chega na Espanha, nada é como ela imaginava, e acaba que ela está completamente perdida, acontece alguma coisa, e ela está indo para Paris. Sabe? Ela muda totalmente os planos, agora ela está indo para Paris. E no meio disso, ela acaba conhecendo um grupo de amigos americanos, mochileiros, que estão mochilando pela Europa antes do último ano da faculdade, sabe? E esses amigos são algumas garotas, alguns garotos, sabe? Misturado mesmo. E no meio desses garotos, ela vai conhecer o Toff, que é não só o tipo dela, sabe? Ela tem um tipo na cabeça dela, que ela é essa página, e ele não é só o tipo dela, como o meu. Então, gente, ele é amor, amor, e amor. O Toff é amor, só digo isso. E ela mesmo diz em uma parte do livro que é uma garota romântica, então, ela quer as coisas do jeito que ela sonha. Obviamente, que nada é do jeito que ela imagina, mas ainda assim, ai, meu Deus. E obviamente, ela vai juntar esse grupo de amigos, e ela vai começar a viajar com eles, e muita coisa vai acontecer. É sério. Essa garota, toda certinha, que não fazia nada de errado, que fazia tudo perfeito, começa a mudar, e não tipo assim, ah, ela vira rebelde, vira louca. Assim, ela vira um pouco rebelde, não tem como não virar. Não tinha como ela fazer nada que ela quiser, se ela não virasse um pouco rebelde. Só que aí, ela não é aquela rebelde sem causa, ela realmente quer conhecer o pai dela. Então, ela vai pra França, pra tentar achar o pai dela, né? Só que, nada é como ela imaginava. E, gente, essa garota cresce tanto nesse livro, sabe? é incrível. Ela é aquele tipo de garoto no começo, sabe? Tudo que as pessoas dizem, tá bom, tá ótimo. Se as pessoas falam, você é ridícula, ai, eu sei, eu sou ridícula. Não, não, ela era aquele tipo de pessoa conformista, tudo que as pessoas diziam, você é assim, você é assado, você tem que ser assim, você é assado, ela não ia fazer, sabe? Só que ela muda completamente, e é incrível, sabe? O amadurecimento da personagem. Obviamente que ela faz muita coisa, e você fala, meu Deus, minha filha, para, 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 que está chato. Mas, ela muda muito, e o final do livro é lindo, é perfeito, é perfeito. Assim, ele dá um, sabe, na sua cara, tipo, eu não estava imaginando isso, mas ainda assim, eu achei incrível, eu achei que ele ia ser um pouco mais clichê, e ele não foi tão clichê assim. Sim, o romance é super clichê, mas é super fofo, ao mesmo tempo. eu gostei também, porque ele é super pé no chão, e a gente vê que ela teve que sair da zona de conforto dela, ela teve que viajar, para poder descobrir quem ela era. Então, esses dois livros, tem muito em comum, tem muito em comum, é por isso que eu estou fazendo a resenha deles dois juntos. E eu li eles dois recentemente, enfim, são dois livros maravilhosos, as duas autoras sabem muito bem trabalhar a história, suas histórias, mesmo sendo um pouco leves, e tudo mais, elas têm algo a contar. São livros que você tem que ler no verão, e curtir, sabe? É um livro com muito amor. Os dois eu li na época certa, esse aqui eu li bem no calorão mesmo, no verão mesmo, no comecinho do ano. Esse aqui eu já lei mais para perto, agora estava chovendo mais para isso. Então, tipo, cara, cara, perfeitos, leiam, leiam, leiam. E enfim, essa é a resenha, espero que tenham gostado, eu amei ler esses livros, porque os dois viram favoritados, os dois levaram cinco estrelas, são leituras muito boas, e que te passam alguma coisa, sabe? As personagens mudam tanto, eu gosto tanto desse livro, que as personagens mudam. E eu fiquei completamente apaixonada pelos garotos, principalmente pelo Toff, porque o Toff é aquele tipo de garoto que eu gosto, sabe? É pelo bagunçado, o garoto meio assim, na boa, de boa, maravilhoso, fofo, e ao mesmo tempo que tem defeitos e tudo mais, porque ele é um cara, ele é um cara normal, sabe? Então adorei, 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 adorei os dois livros, adorei as duas capas, que são lindas, e lindas, e lindas, sabe? Essas duas capas são perfeitas, gente. Amor, amor, amor. Mas enfim, espero que tenham gostado da resenha, se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente se já leu ou quer ler algum desses livros, e até o próximo vídeo. Muitos beijos, e tchau! I see you in a boa, noo no chão, you see me in a boa, sona e honra, I see you in a boa, noo no chão,